Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia e a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Acaba, repete comigo, acaba de começar o melhor dia da sua vida. Aleluias! Vive esse dia intensamente, porque Deus preparou esse dia pra você, tá bom? Então, viva intensamente. Eu quero abençoar o seu dia, eu quero orar pelo seu dia, eu quero declarar que o seu dia será uma bênção, tá? Mas eu peço pra você, que você compartilhe essa oração, pelo menos com sete pessoas pra abençoar. E se inscreva aqui no canal, clicando no sininho e na palavra todas, tá bom? Nesse exato momento, nós estamos a 16 dias do nosso jejum. Jejum de Daniel, muita coisa aconteceu, muitos milagres aconteceram. O irmão me mandou uma foto, vou mostrar amanhã pra vocês. Aliás, vou mostrar hoje ao meio-dia. De um filho que sofreu um acidente gravíssimo, a moto foi parar debaixo do caminhão. Amados, incrivelmente, não aconteceu nada. Deus tá cuidando, esse jejum é providencial. Esse jejum é o que tá tocando o coração de Deus pra ele cuidar. Nós estivemos no monte ontem, foi lindo, foi uma bênção. Levei todos os pedidos, todas as escrituras. Agora é só esperar os milagres. Queimamos ali no altar natural, viu que altar de pedra lindo, foi muito especial. Muito especial. Está sendo uma bênção. Uma bênção divina, uma bênção de Deus, tá bom? Então, olha, eu quero convidar você pra estar conosco nessa terça-feira, aqui na Avenida CUPEC, 5019, pra receber o milagre. Venha, tudo que eu recebi naquele monte eu vou entregar pra você às sete e meia da noite, tá? E nesta sexta-feira, atenção São Paulo, atenção, nessa sexta-feira, na quebra da maldição, às sete e meia da noite, duas coisas vão acontecer. Peça atenção aí. Primeiro, nós vamos fazer a queima dos pedidos lá fora, enquanto o povo clama dentro da igreja. Vai ser sacrifício acontecendo na hora, a queima dos pedidos na hora, na rosa, tudo. E eu estou mandando produzir as pulseirinhas do Salmos 91. Você vai usar ela para proteção divina na sua vida. Então, venha buscar a sua nessa sexta-feira, às sete e meia da noite. Olha o que diz aqui, em Deuteronômio 20. Olha isso, já vou orar pelo seu dia, tá? Diz assim, ó. Olha o que Deus declara, você que está passando por uma luta, né? Ele está falando assim, não os temerás. Ainda que o seu inimigo seja maior do que você, ainda que ele esteja em maior número do que você, não tema o seu inimigo. Maior é aquele que está contigo. Maior é Deus amado. E ele diz mais, ó. Ele diz mais, ele fala aqui assim, ó. E dir-lhe-á, ouve, ó Israel, vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não desfaleça o vosso coração. Não tenha medo. Não tremais. Nem vos aterrorizeis diante dele. Pois o Senhor, o vosso Deus, é quem vai contigo. E pelejará por você contra os seus inimigos para vos salvar. Deus vai lutar a sua peleja. Ele vai contigo. Ele está contigo. Confia nisso. Acredite nessa palavra. Quando Deus mostra algo, quando Deus revela algo, é porque ele já está fazendo. Então não temas, não tenha medo. Não fique preocupado, porque Deus está cuidando de tudo. Está cuidando nos detalhes de tudo. E no final, meus amigos, vai dar tudo certo. Eu postei um vídeo ontem no Instagram, que fala acerca das formigas. Os cientistas ficaram meio querendo entender, né? Porque a formiga, quando ela pega um grão, uma semente, ela leva para dentro do buraco onde ela mora. E ela divide o grão em duas partes. E por que elas fazem isso? Para que aquele grão, ele não venha germinar, mesmo estando em lugar favorável, que é dentro daquele buraco. Porque senão ele germina e forma uma planta. Não tem como a formiga se alimentar daquele grão. E os cientistas repararam que o grão de coentro, a formiga partia em quatro pedaços. E foram pesquisar até que descobriram. O grão de coentro, se você partia em dois, ainda assim ele germina. Mas se você partia em quatro, ele não germina. Eu te pergunto, de onde veio a sabedoria dessa formiga? E como ela passou essa sabedoria para as outras formigas? Só tem uma explicação. Deus. Deus cuida de tudo nos detalhes. E se ele cuida assim das formigas, se ele ensina a formiga desta forma, imagina o que ele não está fazendo por você. Imagina o que Deus não está tratando por você, preparando para você. Um, creia, confia, vai dar tudo certo, tá bom? Salmos 23. Leia comigo em voz alta e nós já vamos orar para o seu dia. Leia comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em passos vernejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, abençoa o nosso dia. O nosso dia seja maravilhoso. Faz tudo dar certo. Quebra todo o mal. Afasta de nós as armadilhas do inimigo. Nós consagramos esse dia ao Senhor. Nós determinamos que o nosso dia está abençoado. Consagra o nosso copo com água. Quem beber desta água seja curado. Seja livre. Seja abençoado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga glória a Deus. Beba a sua água e seja abençoado em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vai no jejum. Não quebra. Em meio dia eu volto com a live dos milagres para falar com todos vocês. Tá bom? Fica com Deus. Fica na paz. Fica com Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.